Olá, boa noite. Estamos começando a nossa live de telemedicina na prática. Aqui eu ensino aos médicos a terem mais liberdade utilizando a telemedicina no seu dia a dia. Eu sou Azrubal César, sou médico e desde 2020 eu utilizo a telemedicina na minha prática diária. E o tema de hoje é requisitos para o médico observar, né, para que os médicos observem na escolha de um prontuário eletrônico com ferramenta para telemedicina, tá? Então, muitos colegas têm trazido essas dúvidas, né, sobre esse tema, né, que prontuário eletrônico, como é que eu vou escolher, né, posso, né, utilizar o prontuário eletrônico para fazer telemedicina, como é que isso funciona, tá? Então, resolvi fazer essa live sobre esse tema hoje, para a gente falar um pouquinho sobre o que pode, o que não pode, o que seria o melhor para você colocar aí, né, na lista, para você fazer uma boa escolha de um prontuário eletrônico para utilizar e fazer telemedicina, tá? Então, primeira questão, né, muita gente pergunta, né, como é que eu vou fazer telemedicina? Vou fazer pelo WhatsApp? Como é que eu vou registrar isso, tá? Então, tem uma resolução no Conselho Federal de Medicina sobre a telemedicina e nessa resolução ela traz que você tem que registrar os atendimentos realizados por telemedicina, tá? Então, uma boa maneira de fazer isso é ter um prontuário eletrônico e fica melhor ainda e mais fácil quando esse prontuário eletrônico, ele já tem uma ferramenta de vídeo chamada integrada nele para você fazer a vídeo chamada para fazer a telemedicina, né, para uma teleconsulta, por exemplo, tá? Então, eu vou começar falando que não é considerado prontuário eletrônico com plataforma de telemedicina. Então, o que não é, né, o Zoom, o Meet, o Instagram, o Facebook, o WhatsApp, o Word, né, e bloco de notas, por exemplo, né? Essas ferramentas não foram desenvolvidas para fazer a telemedicina, tá? E também não foram desenvolvidas para serem prontuário eletrônico. Já cansei de ver colegas que falam, ah, eu anoto as minhas consultas no Word, né, faço um, abro um arquivo no Word e anoto a minha consulta no Word. Isso não é prontuário eletrônico, tá? Por quê? Você não tem como comprovar que aquele documento não foi adulterado depois ou não foi mexido, você não tem segurança desse documento, tá? Esse documento não está criptografado, tá? Ele pode ser alterado. Então, um atendimento que você fizer, seja ele no presencial ou por telemedicina, e você fez esse registro em Word e arquivou, claro, com o nome do paciente, prontuário, dona Joana, né, não vale. Isso não é prontuário eletrônico, tá? Não é nem prontuário, tá? Não é considerado nada. Então, Word não é prontuário. Bloco de notas não é prontuário, tá? O bloco de notas lá do Microsoft, né? Então, você tem que ter um prontuário eletrônico para ter validade do documento eletrônico, tá? E outra opção é manter ainda um documento físico, que seria o prontuário físico escrito, tá? O Conselho Federal de Medicina também diz, né? Na resolução que poderia ser feita anotações em meios físicos, tá? Mas, hoje em dia, para que você vai ficar fazendo prontuário físico, guardando papel aí por 20 anos, né? Ocupando espaço no consultório, um monte de coisa mais que você tem que fazer os cuidados do prontuário físico, tá? Então, o prontuário eletrônico, ele traz muito mais vantagens, porque você tem mais segurança no uso dele e, como você tem prontuários eletrônicos e tem ferramenta de videochamada integrada, você tem mais segurança para fazer a telemedicina também, porque são ferramentas desenvolvidas para esse fim. Então, muitos colegas também falam, né? Ah, Zruba, eu estou fazendo telemedicina. Aí, eu já pergunto logo de saída. Como é que você faz? Ah, eu faço no WhatsApp. Aí, eu falo, tá, e aí? Como é que você registra isso e tal? Ah, não, depois eu tiro o print da tela lá, quando eu escrevo alguma coisa, o paciente escreve alguma coisa para mim, eu tiro o print da tela e guardo. Não vale nada, tá? O print de tela não pode ser considerado um prontuário eletrônico, tá? Então, você tem que ter as ferramentas desenvolvidas para essa finalidade. registro de informações médicas, videochamada para teleconsulta. Então, você tem que utilizar ferramentas desenvolvidas para isso. Então, hoje tem várias empresas, né? No Brasil, de softwares, né? Que tem serviços desse tipo, tá? Então, para ter segurança, você precisa que o prontuário eletrônico, ele atenda a legislação, né? A legislação, tanto da LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, quanto também, alguns trazem que eles atendem a legislação americana, que é a RIPA, tá? Então, ele atendendo a legislação americana, ele também está atendendo automaticamente o que é preciso aqui no Brasil, tá? E também, você tem a questão da criptografia, das informações, o acesso também, com ferramenta, né? Para você ter o acesso, tem que ter o login e senha e também, alguns também até pedem já uma assinatura eletrônica no início do atendimento e no final, tá? Então, isso daí é algo que pode te ajudar bastante também a ter mais segurança, tá? Porque essa redundância aí de segurança no acesso confirma, né? Que você não vai ter outra pessoa acessando ou é mais difícil de alguém invadir o sistema, tá? E muita gente pergunta, ah, mas isso daí vai ficar arquivado no meu computador? Não, hoje até é uma exigência também das normas, é que as informações fiquem em nuvem, tá? Porque, por exemplo, se essa informação ficar no teu computador, se alguém, né? Se você, sei lá, cair um raio lá na tua clínica, queimou o teu computador ou roubaram o teu notebook, a pessoa vai levar todas as informações. E estando em nuvem, é mais seguro, porque você pode acessar de qualquer lugar, tá? Isso também traz mais comodidade, principalmente na questão de liberdade geográfica. E você também tem mais segurança que aquela informação sempre vai estar arquivada, disponível, para você utilizar ela quando necessário, tá? Então, o que que precisa ter? Chave de segurança com certificado digital, ICP Brasil, atender a LGPD e se atende a IPA, que é a legislação americana, IPA, né, que é com H, né? E no inglês fica com som high, né? IPA, ou IPA, né? H-I-I-P-A, né? Você tem o que é necessário e exigido pela legislação também brasileira, tá? Aqui, alguns colegas estão comentando aqui sobre quais empresas, né? E sobre o prontuário, também uma colega perguntou aqui que não conseguiu acessar uma plataforma específica aqui. Então, entre em contato no direct do Instagram, tá? E a gente manda o link novamente para ver se você consegue acessar, tá bom, Maria? E também o colega que está interessado, se quer saber empresas, aí pode entrar em contato no direct, que a gente fala sobre algumas empresas, porque aqui, né, compliance, né? Hoje em dia essa palavra está bem na moda, né? No compliance, né? A gente não vai falar de empresas aqui numa live aberta, né? As que eu uso no meu dia a dia, tá? E tô vendo aqui, se os colegas que estão aqui no Instagram não conhecem o canal Telemedicina na Prática, venha pro canal do YouTube Telemedicina na Prática, ative lá as notificações, faça sua inscrição, e sempre que tiver um conteúdo novo, você vai ser avisado. Então, é importante entrar no canal do Telemedicina na Prática, ative as notificações. E eu quero aproveitar aqui também, que hoje foi o dia que a gente chegou em 10 mil seguidores aqui no nosso canal do Instagram, né, no nosso perfil do Instagram. Atingimos 10 mil seguidores no Telemedicina na Prática do Instagram, tá? Então, muito feliz, feliz por vocês acompanharem, né, por cada vez mais colegas interessados nesse tema, até estudantes de medicina também, eles já me perguntam bastante, né, eu dou aula numa faculdade de medicina, e sempre o assunto da telemedicina tá lá presente agora. Então, é muito importante você ter aí, você que já é formado, ter essa visão que você não pode ficar fora da telemedicina, tá? É muito importante você introduzir a telemedicina no teu dia a dia, tá? Às vezes, o colega pode falar, ah, mas a minha especialidade, será que dá, né? A telemedicina, ela tem várias modalidades, tá? Então, você, em todas as especialidades médicas, de alguma maneira, você vai utilizar a telemedicina, tá? Então, você precisa ter essa ferramenta também no seu dia a dia, tá? A Maria Alzira também dá uma sugestão, sim, Maria Alzira, vou ler a sua sugestão. Tá, ok. Isso daí, até, Maria Alzira, a gente tá implementando aqui, e vamos logo, em breve, também falar sobre a mentoria que a gente tá desenvolvendo aqui pro pessoal também, nessa questão de implementar o atendimento, porque também varia um pouquinho, né, em algumas áreas aí, especialidades, tem algumas diferenças, mas a gente tá desenvolvendo, tá? Mas, também anotada a sugestão aqui, na questão da aula, tá? Obrigado, tá? Então, um colega também comenta aqui, a questão, a plataforma, tá, gente? O pessoal confunde também, protuário eletrônico com ferramenta de telemedicina, ou empresas que prestam serviço de telemedicina, tá? É diferente, tá? Porque, às vezes, o colega até colocou, ah, eu encontrei algumas, mas não tem público. É que tem empresas, tá, que oferecem uma plataforma de telemedicina, que você vai se cadastrar, e você vai atender a demanda que eles forem gerar. Isso não é um protuário eletrônico de seu uso pessoal, tá? Hoje eu tô falando do protuário eletrônico com ferramenta de videocamada para o uso pessoal, tá? No consultório, tá? Em quem vai atender de forma pessoal, tá? Quando você faz um cadastro para uma empresa, né, de telemedicina, que vai ter os pacientes que ela, ela vai captar os seus próprios pacientes, e aí ela vai fornecer o sistema dela para você utilizar, porque os pacientes também são captados por ela, tá? Então, tem muitas empresas que oferecem serviços, que você, ah, você pode se cadastrar, você vai atender conosco, e 50% para a empresa, 50% para você, por exemplo. Ah, um valor fixo, sei lá, 25% do seu atendimento, a empresa vai ter a remuneração dela, mas você vai ter que usar o sistema dela, tá? Então, essa é a diferença, tá? Hoje eu tô falando aqui sobre a questão do uso do prontuário eletrônico de forma pessoal, tá? Então, eu tenho meu consultório, né, eu atendo hoje no modo híbrido, que eu chamo, né, onde eu tenho consultório presencial e faço telemedicina junto no meu dia a dia, então, nessa modalidade que eu estou falando, tem pessoas que, ah, não, só vou atender online, né, mas de forma particular, ok. Então, você também precisa de um prontuário eletrônico com a ferramenta de vídeo camada, tá bom? Bom, pessoal, basicamente é isso, tá? Então, você tem que procurar empresas que ofereçam prontuário eletrônico com ferramenta de vídeo camada, tá? E que atendam essas três circunstâncias aqui que eu falei pra vocês que vão ser, vão estar dentro do que é necessário, tá? Atender a legislação LGPD, chave de segurança com certificado digital ICP Brasil, pra você assinar os seus prontuários eletrônicos ao final dos atendimentos. Isso também garante, né, que trava, né, o prontuário eletrônico com a data e a hora do atendimento, tá? E também se atender a legislação americana, né, IPA, H-I-I-P-A, né, H-I-I-P-A, tá atendendo tudo que é necessário aqui também no Brasil, tá? A colega falou que ela já tem um prontuário, né, que ela utiliza em consultório, né, um prontuário eletrônico. Então, quem já tem, o que eu sugiro pra vocês? Entra em contato com a empresa pra saber se eles já estão oferecendo um módulo para atendimento de telemedicina, né? O que é esse módulo? É a videochamada, né, é uma ferramenta de videochamada integrada dentro do prontuário, tá? Então, o que eu uso no meu dia a dia, eu abro lá o prontuário eletrônico e logo ao lado eu posso habilitar a videochamada. E aí, eu já tenho a tela ali, tô vendo o paciente, tenho o prontuário dele ao lado, consigo escrever, consigo ler, consigo ver os atendimentos passados, então é muito prático, tá? Então, você pode entrar em contato com a empresa, né, no caso eu não vou falar aqui nomes, né, o colega escreveu até o nome aqui da empresa, mas entra em contato com a empresa e pergunta pra eles se eles já têm opção pra você fazer o atendimento por telemedicina, né, utilizando alguma ferramenta de videochamada que eles estejam fornecendo integrada ao prontuário eletrônico, tá? E aí, você pode fazer os seus atendimentos, né, usando até o mesmo sistema. Agora, eventualmente, né, isso é uma dúvida que muitos colegas têm. Ah, eu tenho um prontuário eletrônico, já uso há alguns anos e eu quero passar pra outro, eu quero migrar, né, eu quero trocar de prontuário eletrônico, porque esse que eu tô usando não tem ferramenta pra fazer videochamada e eu quero ir pro novo que tem a ferramenta. A empresa que fornece prontuário eletrônico, ela tá obrigada a te dar todos os arquivos, tá, pra essa transição, tá? Eu usava uma empresa antigamente, né, em 2016, mais ou menos, que eu mudei, e foi tudo tranquilo, eles me entregaram os arquivos, eu passei pra outra empresa e eles introduziram todos aqueles prontuários que eu tinha já registrados nessa nova empresa, né, no novo prontuário eletrônico que eu comecei a usar, tá? Então, essa migração é possível, né, é possível, não só é possível, como é um dos fatores que traz a segurança também pra você utilizar, porque toda empresa que oferece prontuário eletrônico, ela tá dentro, dentro do que é exigido, ela tem que ter essa possibilidade de migrar toda a documentação, tá, pra um outro prontuário eletrônico, tá? Ou receber de outro prontuário eletrônico toda a documentação, tá? Então, essa comunicação, essa migração pode ser feita, tá? Claro que a empresa que tá te recebendo, né, recebendo você como um novo cliente, ela vai até, né, ter mais interesse nisso, então ela vai até te falar, ó, eu ajudo lá, eu entro em contato com a empresa, recebo os arquivos e já deixo tudo pronto pra você utilizar, né? Então, converse, né, sempre vejam as empresas, o que que eles têm oferecido, de facilidade, de benefícios, pra vocês poderem, também, quem já tem prontuário eletrônico, migrar quando necessário, tá? E se a empresa que você tá usando, você já é satisfeito com ela, tá? Né, sendo bem atendida, e só que tá faltando essa ferramenta, né, da ferramenta de videochamada, pergunte a eles, porque às vezes eles têm um módulo lá, só que tem que ser habilitado, tá bom? Então, muito bem, pessoal. Então, é isso, né? Hoje, nosso tema é um tema que muita gente trazia dúvidas, né? Foi um tema muito demandado aí no nosso último evento, né, Liberdade com Telemedicina, que aconteceu no mês de junho, e, né, a gente tá aí programando mais um evento em breve, tá? Então, siga o canal Telemedicina na Prática no YouTube e também aqui no Instagram. Fico muito feliz e agradeço aí os 10 mil seguidores que estão nos acompanhando e que venham mais, né? Temos aí 500 mil médicos inscritos no Brasil, né? Então, ainda dá pra crescer mais aí o canal, né? E, se você gostou desse conteúdo, sabe que tem um colega médico precisando saber mais sobre isso, envia aí pra esse colega, tá bom? E, aqui, eu também posso estar respondendo no direct perguntas que vocês queiram mandar, se também querem saber qual o protetor eletrônico que eu uso no meu dia a dia, manda lá no direct que eu falo pra vocês, tá? E, aqui, né, no canal, eu ensino médicos a utilizar a telemedicina para ter mais liberdade no seu dia a dia, tá? E, toda semana, eu faço lives, tem sempre as lives de perguntas e respostas, né, nas segundas-feiras, que é onde a gente pega o apanhado de perguntas que mandam no direct e faz as respostas e, também, aqui, durante a live, quando vocês mandam perguntas, eu vou respondendo também, tá bom? Então, um grande abraço e muito obrigado aí pelos 10 mil seguidores no canal Telemedicina na Prática. Obrigado e, também, muito obrigado a quem está comigo aqui na equipe, também, né, especialmente a Cristiane por estar levando esse trabalho diante aqui e informação de qualidade para os colegas médicos sobre telemedicina. Um grande abraço e até breve.